Olá, boa noite, meu nome é Cali Alventura, sou formado em Cinema e Audiovisual pela Federal do Ceará e estou mestrado em Políticas Públicas no INSPE. Logo depois da aprovação da lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas após as 23 horas, eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Ministério Público, entendendo que essa lei não é apenas inconstitucional, mas ela é abusiva, ela restringe a circulação das pessoas dentro da cidade, ela impõe normas que chegam a beirar um toque de recolher e ela tem um recorte muito claro social. Se você pensar as camadas mais populares, aquelas pessoas que hoje utilizam o espaço público para suas confraternizações e para os seus momentos de lazer, muitas vezes é uma população que não vai ter acesso a ambientes mais caros, com bebidas mais caras, que tenham que pagar portaria, para poder ter esse espaço de convívio social. É lógico que é preciso muitas vezes conter a ordem pública, ou mesmo que é chamado de barulho, que incomoda as pessoas, a questão da limpeza, mas existem outras formas de fazer tudo isso, uma forma onde a população é alcançada sem ser cerceada no seu direito de circular, de poder confraternizar e de poder utilizar os espaços da cidade, pela qual já pagam seus impostos, impostos muito caros no nosso país. Então é isso, ainda não existe um parecer final da Procuradoria Geral do Estado, mas foi encaminhada, foi aceita a denúncia, então agora a gente espera um parecer favorável para a derrubada dessa lei e que as pessoas possam se sentir mais acolhidas na cidade e que a nossa vereança possa pensar outras formas de resolver problemas que não são oriundos apenas do consumo de bebida alcoólica após as 11 da noite, mas são oriundos de várias outras questões sociais que acontecem em Botucatuí, no nosso país. Muito obrigado, é isso e até mais. Tchau, tchau.